A gente acabou de cantar um rock e agora nós temos a grata satisfação de trazer uma figura das mais relevantes dentro do rock brasileiro. Uma grande satisfação, muito orgulho para nós, Demônios da Garoa, nosso amigo, nosso irmão, Arnaldo Antunes. Boa noite. Alegria estar aqui com esse conjunto fantástico. Prazer. Demônios da Garoa. Vamos nós. Vamos nós. Parceiros. Cães, 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 cães. Cães, 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 cães. De tanto levar, trechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que. Talvar, de tirar o álvaro, não tem mais onde escurar, não tem mais. De tanto levar, trechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que. Que talvar, de tirar o álvaro, não tem mais onde curar. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais do que atropelamento de automóvel, mata mais do que bala de revólver. De tanto levar, trechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. De tanto levar, trechada do teu olhar, meu peito até parece sabe o que. Taua, de tirar o Álvaro Não tem mais onde curar Não tem mais onde curar Não tem mais onde curar Demais